Nino, agricultor, um homem que ama o sossego e o aconchego da terra em que mora, e a esposa, Sida, caseira de uma pousada. O casal é personagem do filme Nem Gravata, Nem Honra, de Marcelo Mazagão. Aqui eu acho que eu penso mais. Eu penso mais. Aqui eu acho que eu penso mais. Porque não é gente que se vira com tudo, então tem que pensar mais. Ah, eu acho que eu penso mais. O meu modo de pensar, ele pode ter que lhe achar ruim comigo, mas eu penso mais. O filme estreia este mês na capital e mostra o depoimento de alguns dos 23 mil moradores de Cunha. O tema é o relacionamento amoroso entre as pessoas. Aí vocês contaram o dia a dia de vocês. O dia a dia de nós, da casa. Até a intimidade de vocês. Isso não é contigo, né? Como metade da população da cidade, Nino e Sida moram na zona rural. Eles estão casados há 17 anos e conservam hábitos antigos. O problema de galinha, essas coisas, é ela que entende. Eu não vou vender uma galinha, que eu não sei qual pode vender, né? Agora, no outro problema, se eu preciso vender um bezerro, ou vender um burro, um animal que eu tenho, aí é comigo. Aí é eu que vou resolver. Então, o marido tem que mandar mais um pouco do que a mulher. Cida, mesmo na roça, acompanha as mudanças do papel da mulher na sociedade. Na verdade, eu agora, uns tempos pra cá, até eu falo pra ele, a mulher também depende bastante, né? Ela faz as coisas independente do marido. Eu trabalho, né? Dou as coisas pros meus filhos que eu posso fazer, eu faço, eu ajudo ele, porque a gente pode ajudar um outro, né? Eles ainda não assistiram ao filme que estrelaram. Será que a gente vai ver? Eu quero ver. Eu tinha vontade de ver. Você já foi no cinema alguma vez? Nunca fui da minha vida, nunca, nem sei contar pra você o jeito que é. O filme também tem personagens da cidade, como Cidinha, conhecida doceira. Os doces que ela faz e o depoimento dela vão parar na tela do cinema. Nem assim ela perdeu a timidez. Você é a doceira da cidade? Se eu falar uma coisa, para não porquê. Sabendo que eu podia estar ajudando uma pessoa que estava fazendo alguma coisa, eu queria participar também e esperava que ficasse bom. Agora chegue a escolher entre doceira e artista. Doceira, com certeza. Arrancar depoimentos sobre a vida amorosa dos moradores não deve ter sido fácil para os produtores do filme. Ainda mais, numa cidade pequena como Cunha. Mas foi assim, caminhando pelas ruas, que eles escutaram uma música romântica no ar. E descobriram, numa barbearia, um amante à moda antiga. Entre um corte e outro, o Chiquinho aproveita para se embalar com músicas calientes. Tem que aguentar esse romantismo todo do Chiquinho? É toda semana. Barba, cabelo, tem que aguentar isso. Sai da alma, direto, do coração. Porque o coração faz tudo. Tudo que eu tenho é do coração que sai, diretamente. Porque o que eu faço é de boa vontade, de prazer. A riqueza de imagens e de personagens em Cunha dispensa cenários e artistas. Infelizmente, o povo da terra não dá o valor que eu preciso ter. É o roteiro completo de um romance que passa todo dia na tela da vida real. Será que agora vai ter o valor agora no cinema? Vou ter, vou ter, com certeza, o cinema, quem sabe, vão me chamar para igual a peça. Se Deus quiser, eu irei.